Voltamos, eu sou o Dioguinho, tenho medo de aranha, eu sou o Douglas Costa de Homem, como você sabe, como você sabe, no último episódio a gente derrotou o Broca, a gente foi visitar o, nossa não foi no último não, faz um tempinho já, bom, a gente foi lá, o que que importou nesses episódios é que a gente derrotou, é, a gente derrotou vários líderes de ginásio, O Micromone caiu, mas tudo bem, você só, só estourei o ouvido de várias crianças e ela tudo bem, então vamos para a Floresta de Viridia, né, Que que é que tem essa Floresta? Essa Floresta, hein, hum, não, não, não Me encosto na noiva dele, não, encosta não Não Ai o negocio fica sério, e ai o Daniel vai sopar Butterfree era a ultima evolução do Mewtwo que a gente capturou Imagina o do Mewtwo, imagina o Daniel bem puto, mas tipo assim, sabe aquela pessoa com detalhes, deve estar bem puto assim com vontade de agredir Eu nunca vi no Daniel tipo assim, sabe quanta pessoa ta assim, mano vou te agredir Eu nunca vi Ah eu você já vi Ah você ainda precisou de muita coisa Rodolfo também não precisava de muita coisa Comigo é só o Dioguinho jogar Zelda É porque eu tento ser zen, porque a ultima vez que eu fiquei nervoso eu matei uma pessoa Quem é o Dioguinho? Enfim não E se explica Por que o Dioguinho é assim Sempre conto a história pros meus amigos que eu fiquei dois anos na cadeia Você foi escravo lá? Não Acho que foi Dos caras bombadão lá Acho que foi Você é novo aqui é? Vou achar a calça ai Deixa eu ver o pacote ai Deixa eu ver se você serve Ah eu acho que é service É uma música diferente de Gueridia Na versão original da Gold e Silver essa floresta não tinha Tava tipo super zoada Não tinha? Você passava como se não tivesse nada assim Ah ta Nem lembro como era Nem qual jogo desculpa Na Gold e Silver original Sério? Eles revisaram essa versão Pam pam Você acha que acha Pikachu? Eita A evolução do Mewtwo Pikachu Não vou pegar Não quero pegar você que é Surpresinha aqui escondidinha Ah Ah Droga La la Tudo graças a perspectiva Blaaaaa La 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 Ele é o Dioguinho, ele é muito gay, muito gay O Idle, eu acho o Idle tão fofinho Pena que ele exora A gente fez um intervalinho agora pra passar as câmeras O Dioguinho ficou jogando os jogos hentai dele Não, menti Ele ameaça a gente, se ele não jogasse, ele ia jogar a gente na janela Ah, eu jogo mesmo, eu jogo mesmo Não darei nomes, mas é o jogo que você tem que bater nas meninas É sairão cabura Ah, era pra isso que eu procuro? Ah, não Ai, não Eu jogo de bater nas meninas, ela se partiu as roupas E o Dioguinho tava abusando de uma menina de 15 anos Isso mesmo Nossa, polícia! Tá aqui, ó E aí? Desde quando menina de 15 anos tem aqui, bom Não sei se suave É puberdade, né? Aquele tamanho É fase de crescimento fazer o quê? Ah, é Vai falar que você não tinha Ó, Kakuno Ele não tinha, não lembra do colégio? Eu tenho, ó Quem viu foi você, Daniel Ó, ó, eu tenho, ó Quem viu foi você Mostra seus 6 aí, Domino Ó, aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Ó, 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 ó Para, para, Daniel vai ficar assim Tá tudo bem ainda, não chora Deixa essa boneca aqui Daqui, passa logo essa coisa Eu vou mostrar pra ela como se faz Ela vai chorar Ela vai chorar Ela vai chorar o algodãozinho Ai ai Pum, pu, 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 pu É uma flauta azul Lá, lá Eu gostei dessa versãozinha Da Floresta de Grid Ah Você, lá, lá Eu lembrei do AF Eu lembrei que esse ano tem Final do ano Tem a Comic Con Vocês querem Comic Con? É Vai estar o preço do meu filho? Provavelmente Vai estar tipo uns 80 reais Se for seu preço Não tá muito longe não Não tá... 10 centavos tá ótimo já Por seu preço Você sabe onde vai ser? No mesmo lugar de sempre, eu imagino Onde quer Eu não sei onde é Eu não sei Legal Começamos bem Começamos... Mas vai ser quando? Dezembro? November? Não sabe Não sabe também? Dezembro Dezembro? Dezembro eu acho que tá Eu não vou querer ir Se eu tiver vindo até lá É 80 conto? Deve ser Tá o mesmo preço do Anime Friends? Ok então Ah Anime Friends É mais Mas tem o estilo paga meia? Não Não Tem o estilo paga tênis? Parei O que é meu negócio ainda serve? Até? Dezembro Só parar Droga Eu não sou mais estudante No próximo ano Tem mais Nossa o metapode nível 60 É 7 a 10 de dezembro A gente tem que ver né? Porque eu acho que acaba logo né? O primeiro lote já encerrou Aí sim hein? Sábado já encerrou Mas tem os outros dias Quinta, sexta... E é mais caro Quinta é noventa Sexta é cento e vinte Domingo é cento e vinte Domingo é cento e cinquenta Nossa Eu acho que eu não pagaria cento e cinquenta Nossa o que vai ter no sábado? E esses preços ai? Eu imagino Porque já acabou Que o amarelo Que seja metade do preço do... Que ta em azul Seja meia entrada É então rapazi Porque eu to vendo domingo ali Ta doendo um pouquinho o meu fígado Não mas o que você ta valendo agora É o amarelo? Amarelo é meia Agora eu e Daniel A gente não paga meia O dobro Nossa Ah tá Nossa É então Mas tem que ver quem que tem direito a meia Eu tenho estudante A gente Ah vai que eles fazem alguma coisa de tipo Doar alimento Ah pode ser Acho que não hein A gente tem que se planejar no próximo ano Pra ir nessas coisas Ah mas com esse preço? Ah mas no próximo ano Mano Quatrocentos quatro Vem entrada pra estudante idoso Professor Aposentado Sou idoso Ou basta levar um livro em bom estado para doação e entregá-lo Ah beleza então Tem um monte que eu não li em casa Tem um monte do colégio que eu não li Então é facinho isso ai Ah e é na São Paulo Expo Na rodovia dos imigrantes Sei lá onde é isso Qual o metrô mais próximo? Jabuacuara Opa Ta perto Jabuacuara Ah não é tão longe não Pelo menos é perto do metrô É mais perto do metrô É perto do metrô É mais perto que o AF Mas agora o preço Aí é uma outra história né Porque até a meia Ta meio facada no fígado Ah meu o que será que vai ter no sábado? Ta tudo calo esses eventos hoje em dia É Agora virou móvel Para com isso Antes quando íamos assim meia dúzia Era baratinho agora O AF teve uma época que eu já paguei tipo vinte reais Sim Eu cheguei a pagar vinte reais É tem uma época que eu pagava cinquenta centavos no pastel Mentira Verdade? Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro da época que eu pagava um real no ônibus Eu lembro da época que eu pagava um real no pastel Podem me chamar de velho mas eu pagava um real no ônibus E sem ser meia viu Meia no ônibus? É Tipo de estudante Agora que virou mordinha É Agora é 3,80 e ainda querem aumentar agora Vou aumentar Eu acho engraçado que o metrô Se você comprar ingresso De papelzinho Ele é 3,75 Só por causa do troco Que é mais fácil de dar Troco de vinte e cinco centavos É 3,75? É Ah é Mas só no papel Se você usar o bilhete Tinha uma época que tava três e cinquenta Eu lembro antigamente que tinha esse bilhetinho Só que tipo de dez vezes Você pode passar dez vezes Era mó legal Olha eu pedi outro Foi aqui que o Ashe capturou o pilhote dele Agora Vem ai ônibus Que tem no sábado Que pra ter escutado Vai ser alguém ai da Da Dos heróis da Marvel Que tá vindo Ah Opa Não mas geralmente vem uns carinha assim Tem os desenhistas das comics Não tem? Pra ser Pra ser Sábado Já tá escutado? Certeza que vai alguém bem assim Importante Aí chegava tipo O Bolsonaro Eu iria Alguém importante Aê Rota 2 Tá quase Por que as garotas odeiam os pokémons de insetos Sei lá né Vai entender Olha o dog Olha só O caçador de insetos dog Eita Ó chara Chará chara Eu não tô achando nenhum cronograma O que é isso? As pessoas compraram a SEGA Os negocio? Vão lá SEGA Se Falando em SEGA Saiu O melhor jogo da história Que? Sonic Mania As pessoas tão gostando desse jogo As pessoas tão amando esse jogo É então Eu só joguei uma vez Sonic na minha vida Vou jogar no canal Sonic Ok Mania? Vão comprar o Switch antes né? Ah pode ser no PC Vai sair no PC Ah é? Ah dá pra jogar Eu nunca joguei Sonic Eu joguei uma vez só na minha vida E olha lá Foi tipo sei lá quantos anos atrás Ah eu jogava aquele bem básico Porque ele tava jogando no computador Sonic 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 Spear Tchau dog Eu joguei um que eu tinha gostado Que não que era de luta Olha o dog vai me dar o telefone dele Aeee Era de luta tipo não era sabe Me liga depois dog Me liga depois Sonic Fighters algo assim Eu gostei Eu gostei Você gostou 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 Você gostou Que é Casacusane Mas nada é melhor que esse É Principalmente o do Xbox e do Playstation Porque tira até o Sutiãs Eita mas Mas ai fica tipo um negócio branco Senão não vai ser Não sei Não mas esse ai que a gente jogou agora a pouco Também fica uma censura Você acha que vai aparecer assim? O que? Eu não queria censurar isso Quando tira totalmente o biquini Mas eu não ouvi tirar totalmente o biquini Ah só não tirou É que a gente não tirou É só não tirou Eu tirei Você não tirou Como é que tira? Eu ensinei Eu passei das preliminares Você não Como é que tira? Você tem que Você foi Perguntar com educação Como é que tira? Você teve ejaculação precoce ou não Como é que tira? Você acabou antes de tirar É com especial? Ah tá Isso que dá ficar muito ansioso Mais uma pessoa com número É um telefone Pelo menos o Doug nos deu o número Ele vai poder nos ligar Ei os episódios trouxas só na floresta a gente falando de Comic Con Ae Chegou a Vinidia Vamos pro ginásio de Vinidia Ginásio 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 Eee Esse ginásio não tem um líder O menino jovem de pallet veio É Se tornou o líder Mas ele sempre está fora Ah Ih Quem é esse desgraçado? É o Ash Como se a gente não visse no nosso cartãozinho Ash Ash É o Ash 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 Mas ele não morreu e virou cinzas? É verdade Então é o Gary Gary Quem é Gary? Gary Quem é Gary? Gary 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 É o Caracol É o Gary 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 Pega o lixo Pega o lixo Meu Deus, quantas coisas Naruto 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 Joguinho, Joguinho Gay Gay Fando do Naruto eu vi uma vejinha engraçada de um canal brasileiro Dos Zabu Zamomuchi Do Zabu Zamomuchi O demônio do Gás Oculto Zabu Zamomuchi O demônio do Gás Oculto Zabu Zamomuchi Do Zabu Zamomuchi Do Zabu Zamomuchi Do Zabu Zamomuchi O demônio do Gás Oculto Zabu Zamomuchi Que que é isso? Ah filho Olha o que é meus demônios Olha, você pode batalhar Batalhar Ah, você vai batalhar com esses cara? Que isso? Que isso? Para de falar, desgraça. Mas vamos salvar o jogo, né? Por que não? Salvando muito a data. É a Trainer House. É um lugar que a gente pode batalhar. É aqui que batalha com os líderes? Não. Então deixa pra lá. Ninguém ouviu isso. Mas você vai batalhar agora que você salvou o jogo. Olha o Ibasuda. Só Pokémon nível 1000 aí. Batalhar? Sim. É um desafio. Esse cara tem muitas palavras. Na versão original, quando você enfrentava um carinha assim... O que? É uma cópia. Ele está usando cópia. Ele usou... O que? Ele é melhor que o nosso, o Meganium. Ele usou o Clone. É fêmea o Meganium dele. Sim. Ah, você não pega o fêmea no escurito. Pra quê? Ele é fofo maravilhoso. Pra quê, garota? Pra quê, rapariga? Vai? É fêmea o Meganium. Ah, meu Deus. Tchou-gia-gia-gia! Não sugue minha energia! Você não sabe o quanto eu trabalhei por isso. Ai meu deus toxic, eu só acho que essa meganha é melhor que a nossa meganha Eu tenho Lich Seed toxic Não sei o que você fala, cala a boca Ah, você sabe de nada novinho Eu acho que ele vai ter todos os iniciais de junto É eu acho que eu vou trocar Eu tenho quase certeza Eu acho que ele tem 3 pokémons e começou com a meganha Será que ele tem todos os iniciais? Eu acho que ele tem... O roleta O roleta russa Eu acho que ele tem um tecido ai Ah, ele usa energia bom contra mim Eu só acho que ele não tem nada pra fazer contra o Edward Só se proteger, olha que blusa Eu podia usar Lich Seed com Protect Só se proteger E Protect Tchau Morreu Pocca Quem é agora? Feraligatr Feraligatr E a fêmea também Ele fica colecionando iniciais fêmeas Ele fica dando reset Pra brindar com ele Tô vendo quem virar o Mizu até ai Dragon Dance A dança do dragão Dança do dragão Que isso novo? Ai Eu tava com um dragão dance Só escutei Ouch Seis vezes? Não é seis vezes que tira Agora... não falei seis vezes Falei que agora eu tava com um dragão dance Do seu local Agora chegou a hora de... PULULULU Agora chegou a hora Ai Ai doeu Já vai cair também Lá lalá 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 Nããããão Não... não... assim não Vai levar tudo Agora não vai levar tudo E por que que o Balboa tá aqui? Piu 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 Bigodinho Que bigodinho rapaz Ele já se esqueceu desse nome Mano se ele deu outro dragão dance Se ele der outro dragão dance Eu ganho Eu vou ter gastado um turno Não, mas ele vai ser mais rápido Talvez Ai Achei que eu vou perder É campeão Acho que eu vou perder É campeão Dá coisa o combat Cabo Acho que não Calma Ainda tem o O Typlus O Typlusio O Typlusio você consegue Typlusio Consegue com o que? Uma boa e um insetão Tem o Saco Pelu Typlusio Typlusio Eita A Jona é forte mesmo Citrus Oh não Salak Berry Oh oh Ouch ouch Ai 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 Oh oh Eu pensei que ele usou um negócio de aumentar o ataque Especial ataque Oh oh E agora Cara José Depois é o Balboa Balboa vai salvar o mundo Vai salvar Vai dar uma explosão Errooo Por que ele não usou Flamethrower Errooo Por que ele inventou de usar Focus Blast Se exibiu e se ferrou É Bom Bom Se ferrou Verão que a gente não ganha experiência Você venceu obrigado Você ganhou um battle point Muito obrigado Até a próxima Eu disse Você quer sair? Chega eu disse Chega nessa palhaçada Cansei de humilhar as pessoas No Gold Silver original Lembro que uma vez eu troquei Com algum amiguinho e tal E ai o amiguinho apareceu nessa casa E eu fiquei tipo What? O que? Que tecnologia é essa? Eles salvaram os pokémonos que ele usou Então no próximo episódio Ai a gente vai ver Vai lá visitar o Professor Carvalho E vamos ver o que que ele tem pra nos oferecer Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não aceito nada menor que crack Tchau Tchau Falou Tchau